Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e eu estou aqui de novo com vocês, mas agora para falar do resumo do livro Arte da Guerra do Sun Tzu. Bom, vamos contextualizar um pouco a obra antes da gente começar. Esse foi um livro escrito no século IV a.C., ou seja, é um livro pouco diplomata nos dias atuais. É um livro que tem como intuito te dar estratégias de guerra. Só que esse livro era muito utilizado quando os seres humanos não agiam com diplomacia. Era uma coisa muito mais grosseira. Nós agíamos como verdadeiros animais para recorrer à violência e às guerras para atingir algum objetivo. Mas tá bom, Carlos, como que você vai trazer um livro tão antigo para os dias de hoje? Bom, só para citar um exemplo, Arte da Guerra foi um dos livros, segundo as más línguas, ou boas línguas, foi um dos livros preferidos do Napoleão Bonaparte. E também o Mao Tse-Tung utilizou muito esse livro durante o governo dele na China. Então, assim, grandes líderes utilizaram esse livro como estratégia. Mas, assim, a gente vai esquecer a parte da violência, a parte da guerra, a gente vai trazer a parte da liderança da obra. Bom, você ficou curioso como é que esse livro pode entrar dentro do teu negócio? Então fica ligado nas próximas aulas que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre eles. É isso, galera. Até a próxima.